No ano passado, dia 15 de agosto do ano passado, eu comecei a expor esse livro aqui, As Maiores Lutas de Sua Vida, e são 10 sermões, porque é baseado nos 10 mandamentos, então eu fui expondo todos, e tive que, no início de outubro do ano passado, ir para São Paulo para tratar da saúde, como vocês sabem, e aí tive que parar, eu já preguei aqui, já um ou dois sermões, se não me engano, acho que um, depois que eu voltei, mas eu não voltei nesse assunto, porque eu queria uma hora com bem, tranquilidade, para voltar, primeiro sermão, dia 15 de agosto, eu falei sobre a sua luta com Deus, depois 22 de agosto, sua luta com a adoração, e 29 do 8, sua luta com a religião, é falando sobre a questão de usar o nome de Deus em vão, esse sermão que eu preguei dia 29 de agosto, no ano passado, quando eu terminar os 10, eu vou pregar novamente, sabe porquê? Porque eu falei de um assunto seríssimo, falei na igreja, gente, isso é muito sério, e eu não tenho visto as pessoas, assim colocando em prática, o nome de Deus tem sido colocado em vão o tempo todo, em todas as conversas que eu tenho tido com vocês, eu fiquei muito decepcionado, sinceramente estou falando para vocês, mas eu creio que eu vou voltar a falar, e eu creio que mudanças vão ocorrer, porque a palavra de Deus, ela tem que gerar mudanças, transformações, porque se ela for falada por falar, nós perdemos tempo gente, perdemos tempo, então, avisarei, quando voltar, dá para falar, e assim fomos, o último sermão que eu preguei nesse assunto, baseado nesse livro, que está baseado na Bíblia, foi a sua luta pela pureza, no dia 26 de setembro do ano passado, então eu volto hoje, falando das maiores lutas de sua vida, falando sobre sua luta pela integridade, baseado no Ries, no capítulo 20, versículo 15, são só duas palavras, eu vou pregar sobre duas palavras hoje, não furtarás, essa palavra, furtar, ela vem da língua hebraica, ganar, significa roubar, furtar, levar embora, por que eu estou explicando aqui? Porque o pessoal do direito aqui sabe que furtar é uma coisa e roubar é outra, o furto não tem a presença de alguém, de vítima, não tem violência nem grave ameaça, é, para o furto, entendeu, já o roubo não, então, o que acontece aqui, essa palavra, ela é igual a tanto roubar como furtar, então já estou deixando bem claro, para não ficar dúvidas dentro do que eu vou, é, falar nessa noite, ok? Nós vamos, iniciar, com uma pergunta, sou um avarento, ou um dineroso? Para vocês pensarem, não é para responder não, quando eu leio o oitavo mandamento, a primeira imagem que surge em minha mente, é a de um homem mascarado, saindo por uma janela, com um saco cheio de zonas, como eu nunca arrompei nenhuma casa, nem nunca fui tentado a fazer isso, minha primeira reação é pensar que esse mandamento pode ser o único que eu realmente guardo, eu piso na bola, incluso os demais, mas é que parece que eu, eu consigo, talvez você pense assim, mas nós vamos ver hoje, que muitas vezes é um engano, talvez você pense que existe mais coisas nesse mandamento do que parece a primeira vista, o oitavo mandamento fala da nossa luta pela integridade, nossa atitude em relação ao trabalho e nossa batalha contra a ociosidade e contra a avareza, por trás desse mandamento tem uma avareza enorme, que muitas vezes nós não identificamos, estudando esse mandamento, às vezes eu parava assim e falava, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou enquadrado ali, nós descobrimos que cada mandamento de Deus se refere a uma categoria completa de pecados, de atitudes, de posturas, sabemos disso com base no sermão de Jesus, o sermão do monte, e a partir do antigo testamento em que o código inteiro da lei está registrado em Levítico e Deuteronômio, ali encontramos uma exposição dos dez mandamentos, mostrando a aplicação de cada ordenança em situações específicas, eu li esse livro já várias vezes, e eu me senti incomodado de expor os dez mandamentos para vocês, de uma forma que impactasse a vida de vocês, como tem impactado a vida, talvez o terceiro mandamento eu tenha que repetir, se Deus me direcionar para repetir outra, eu vou repetir, a palavra de Deus, ela nunca é demais, e é muito importante que nós tenhamos ela, isso que é bem firme, gravada em nossas mentes e corações, vejamos o limite da desolestidade, alguns anos atrás, eu estava em outra igreja ainda, o dono de uma eletrônica, cobrou de mim 120 reais, para arrumar a caixa de som da igreja, e foi complicado, depois eu pedi desconto, ele fez por 100 reais ainda, passou alguns meses, e voltou a acontecer o mesmo problema com a caixa de som, e como eu tinha ficado, tinha me estranhado de pagar tão alto, da primeira vez, eu procurei um outro, e no outro lugar, cheguei lá, quase bem com vocês, eu paguei a enorme quantia de 50 centavos, porque era um fuzil queimado, o problema era apenas o fuzil, eu pergunto para vocês, será que o dono da primeira eletrônica foi desonesto? é muito provável queimado, gente, eu passo em frente a aquela eletrônica hoje em dia, e eu fico olhando assim, eu falo, eu não entro nunca mais, porque foi constatado que era fuzil, sabe porquê? Mais para frente, aconteceu e eu já tinha um fuzil na mão, esse é o mundo que nós vivemos, conforme nós já vimos, ajuda muito pensar em cada mandamento, como uma ferrovia, eu falei isso da última vez, em agosto, como uma ferrovia com muitas estações em seu percurso, no caso do oitavo mandamento, a linha é chamada desonestidade, e nós vivemos dias, e vivemos num mundo em que a desonestidade, ela permeia todos os lugares, todos os meios, é incrível, nós vivemos, como acontece, desonestidade em cima de desonestidade, na última estação desta linha, encontraremos passageiros que aombariam com prazer a propriedade de outras pessoas, invadiriam bancos com fortes esquemas de fraude, contra fraude, e o que viesse pela frente, fariam, muitos jamais visitarão esta estação, mas todos lá já viajamos por algum lugar nesta linha, o roubo pode ser definido como o desejo, prestem atenção nessa frase, apesar de que no final, eu vou postar ela, para vocês verem, o roubo pode ser definido como o desejo de adquirir o máximo possível, pelo mínimo possível, pare e pense nessa frase, adquirir o máximo possível, pelo mínimo possível, é reter sem dar nada em troca, infelizmente, no nosso país, no mundo está cheio de pessoas assim, querendo segurar, querendo ter, querendo possuir, querendo, 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 mas não quer colocar a mão no pulso, toda tentativa de adquirir muito e dar tudo, é parte do combate mencionado no oitavo mandamento, e nós vamos explorar alguns exemplos, enquanto aplicamos a definição de roubo, algumas áreas práticas das nossas vidas, porque todos nós estamos sujeitos, eu me incluo, todos nós estamos sujeitos, e vocês vão ver no decorrer desta exposição, que realmente todos nós estamos sujeitos, vejamos, agora, a questão dos, empregados, o oitavo mandamento, fala diretamente, tanto a empregados, como a empregadores, é fácil ouvir o que Deus tem a dizer, ao outro lado, mas precisamos fazer um esforço intencional, para nos afinarmos com a palavra de Deus, dirigida a nós, no caso de um empregado, eu quero ver com vocês, uma aplicação específica do oitavo mandamento, muito interessante, em primeiro lugar, é bom lembrarmos, o que vimos há pouco, que roubar, envolve tentar conseguir o máximo possível, enquanto se dá o mínimo possível, eu quero que você fique com essa frase na tua mente, e você comece a meditar e refletir junto comigo, em tudo que eu vou passar, nessa noite, pensando que muitas vezes nós estamos assim, eu dou pouco, mas eu quero muito, está por trás daqui a lei de Gerson, que é levar vantagem sempre, e está por trás da ideia do brasileiro, essa lei de Gerson, foi lá, era um jogador de futebol, quem não conheceu, conheceu Gerson, era um ponta direita, expert, excelente, gostava, gostava muito de ver ele jogar, eu e os mais antigos aqui, tem mais alguém comigo? Eu acho que alguns não conhecem, mas Gerson, ele fez uma propaganda, de um cigarro, não vou falar da marca, me interessa, que quem fumava aquele cigarro, levava vantagem em tudo, tomava vantagem em tudo, então, era uma frase, para defender a propaganda daquele cigarro, e daí ficou conhecido, essa questão da lei de Gerson, levar vantagem, e ninguém quer deixar de levar vantagem, isso ficou entranhado, na nossa sociedade, nós vivemos isso hoje, mas nós precisamos, como servas do Senhor, servas do Senhor, ter cuidado com isso, porque frequentemente, vem isso nas nossas mentes, uma situação, aí parece que brilha uma luzinha assim, hum, há uma chance aí, deu, deu ganhar, não, deu levar vantagem, deu ter algo para mim, e nós precisamos ter muito, mas muito cuidado mesmo, então, essa ideia de conseguir o máximo possível, enquanto se dá o mínimo possível, quer dizer que, é uma prática, que acontece até, no trabalho, como empregados, somos chamados a valorizar o nosso patrão, e às vezes, não valorizamos, nós recebemos o pagamento de uma pessoa, ou de uma empresa, que valoriza o que nós fazemos, e que nos pagam, conforme desempenhamos o nosso trabalho, isso mostra um relacionamento de confiança, entre a pessoa, ou a empresa, que nos pagam, e isso deve ser valorizado, como empregados, nós devemos perguntar regularmente, o que podemos fazer, para que nossos patrões vejam, que estamos valorizando o que eles nos pagam, a ideia de valorizar, a ideia de confiança, é uma troca, a pessoa confia em você, e ela coloca nas suas mãos, para você fazer determinadas coisas, porque confia em você, e essa confiança, por trás dessa confiança, há uma valorização do que você faz, e é recompensada, o que você faz com dinheiro, com algum bem material, então, isso aí, por trás de tudo isso, existe uma confiança, e aí, de repente, dá para você começar, a olhar para o teu trabalho, para o que você faz hoje, e eu gostaria que você já fosse pensando, existe um clima de confiança entre você, e o teu patrão, e o teu empregador, e a pessoa que te paga, existe confiança? Ou, de repente, está segurando só, porque você tem uma família, porque tem isso, porque tem aquilo, porque se não fosse, será que está acontecendo isso? sempre que damos menos valor, a pessoa, ou a empresa, para quem trabalhamos, estamos roubando, alguma dessas práticas, inclui, chegar atrasado, ou sair antes do horário, gastar mais tempo para o almoço, do que o estipulado, ou tirar um descanso a mais, e aquelas voadazinhas, lá no banheiro, que aí vai, e daqui a pouco vai de novo, eu não aguento mais esse trabalho, não vejo a hora que deu o horário de ir embora, que eu bato o cartão, e que eu sumo disso daqui, e quando chega no fim do mês, às vezes, fala assim, ai, saiu, quantos termos são usados aí, eu prefiro não usar, saiu o atestado de pobreza, saiu, é tanta coisa que o pessoal fala, é uma desvalorização, pelo que foi pago, o que está sendo pago, pelo que você fez, o mês inteiro, e essa é uma forma de furtar, talvez você, não consiga ver, mas pare, para guardar, mesmo que sejamos trabalhando, existem muitas maneiras de roubar os nossos patrões, trabalhando devagar, para preencher o tempo, fazendo o trabalho que gostamos, e evitando o que nós não gostamos, a isso eu faço, eu faço rápido, e termino rápido, porque eu amo fazer isso, mas isso daqui, eu acho que vai ficar para segunda-feira, e muitas vezes, é segunda, quer dizer, a semana vai rolar, e o negócio vai ser triste, essas são as mais variadas formas, em que o empregado, pode dar menos do que deve, a seu patrão, isso é, os cristãos precisam ser muito cuidadosos, quanto ao compromisso de evangelizar, evangelizar, ou outras formas, de ministério, durante o trabalho, se o seu patrão, te paga para você evangelizar, tudo bem, mas se isso não faz parte, da tarefa estabelecida, pelo teu patrão, tenha cuidado, e geralmente não faz parte, mas Senhor, mas Pastor, eu não posso deixar, passar nenhuma oportunidade, porque a Bíblia diz, que tem que falar a tempo, e fora de tempo, mas esse não é o tempo, e nem é o fora de tempo, é o seu trabalho, não misture as coisas, não misture, lembre-se, que a maneira como você trabalha, será uma das mais, decisivas expressões, da sua fé, pessoas olharão para você, e poderão perguntar para você, você é crente? ou você é crente? olha a diferença, da indonação, dessas perguntas, dessa mesma pergunta, e possivelmente, pela sua postura, pela sua forma de agir, a indonação poderá mudar, e aí como é que fica? você poderia ter, expressado a sua fé, de uma forma muito proveitosa, maravilhosa, e você não aproveitou, você não fez? a empresa nos paga, para trabalharmos, para produzirmos para ela, não para fazermos, o que nos interessa, e eu vou ser bem claro, não é tempo de oração, não é tempo de ler a Bíblia, ler outro livro qualquer, ler uma revista, ler jornal, assistir TV, ficar batendo papo, ficar no telefone, aconselhamentos, zapeando, que aí parece que ninguém vê, põe ali embaixo, e aí fica, não é para isso, sair para resolver problemas particulares, eu conheço uma pessoa, que tem uma empresa, trabalha um funcionário, funcionários, a semana reduzida, segunda, terça e quarta, segunda-feira, gente, essa pessoa falou comigo, segunda-feira, eu tenho que todo mundo, ter alguma coisa para resolver, terça-feira, aparecem algumas coisas, na quarta, que é o último dia, ainda aparece um monte de coisa, não porque, eu preciso ir ali, é rapidinho, eu volto já, e assim vai, sair mais cedo, pedir para outro, marcar o ponto, há um tempo atrás, aí apareceu até, um silicone digital, não é, o médico foi pego aí, que tinha um, um dedo, que ele ia lá, e marcava o ponto, lá o dedo, de um dedo, do outro, feito com, com silicone, olha, olha a que ponto, se chega, quando agimos assim, estamos roubando o nosso patrão, administre, o seu tempo, para fazer as coisas, que você tem que fazer, e não na hora, que você tem que trabalhar, que é a hora de trabalhar, é a hora de servir, fazer o que você tem que fazer lá, para ganhar o seu sustento, ter um emprego, envolve um relacionamento, de confiança, como eu falei, há pouco, e a confiança, está em você, se envolver, integralmente, no trabalho, todo o qual é, para executar, pense você, como sendo um patrão, como é que você gostaria, que fosse um empregado, completamente diferente de mim, porque eu sou um não cego, eu sou um não cego, eu dou um monte de trabalho, pronto, eu tenho curso, e tenho pós-graduação, e eu tenho mestrado, e doutorado, em Danó, não é assim, muitas vezes, já vai pensando, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, quantas vezes, acontece isso conosco, cuidado com os desvios de função, com aquilo que dizemos, é rapidinho, agindo assim, muitas vezes, a nossa postura, é de estarmos, roubando, o nosso, patrão, vejamos agora, o outro lado, patrões, pagando salários, justos, o pobre, muitas vezes, pode ser tentado, a roubar, dos mais favorecidos, mas é mais comum, os que tem melhores condições, roubarem, os menos favorecidos, os pobres, quando os profetas, do antigo testamento, falaram dos pecados, contra o oitavo mandamento, primeiramente, se concentraram, nos pecados, dos empregados, e dos empregadores, e proprietários, de terras, esses acumulavam, grandes riquezas, e não repartiam, com os trabalhadores, que produziam para eles, a Bíblia, fala diretamente, aos patrões, avarentos, sobre essa vergonha, em Tiago, capítulo 5, versículo 4, não sai da minha mente, esse versículo, eu sempre tenho, ele em mente, sempre tenho pensado, eu não tenho empregados, mas eu sempre fico pensando, vejam o salário, dos trabalhadores, Tiago falando, para as pessoas, no primeiro século, vejam os trabalhos, vejam o salário, dos trabalhadores, que sejam os seus campos, e que por vocês, foi retido com fraude, o trabalhador, trabalhava um dia inteiro, e no final do dia, ele tinha que receber, aquele salário, e aquele salário, muitas vezes, era o que pagaria, a comida da família, a comida dele, e muitas vezes, era retido, trabalhava, 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 e o patrão, no final do dia, esquecia, é fácil de esquecer, quando a barriga vazia, não é a sua, quando a barriga vazia, não é a minha, e esse é um grande problema, e não está projetado, aí, mas ele fala, que o salário deles, foi retido com fraude, e está clamando contra vocês, o lamento dos semelhos, chegou aos ouvidos, do Senhor dos Exércitos, Deus, observa, Deus vê, Ele sabe a intenção, do seu coração, se você é patrão, e Ele sabe, se você está retendo, Ele sabe da necessidade, do outro, que está clamando, pedindo a Ele, Senhor, eu preciso, Senhor, eu não tenho o que comer hoje, Senhor, eu não sei, o que eu vou comer, e aí, trabalhou um dia inteiro, se desgastou, se acabou, e chega no final do dia, não recebe, chega no final da semana, não recebe, chega no final do mês, não recebe, e assim vai, vai acumulando, e isso acontece muito, e há necessidade, de cuidado, esses trabalhadores, tiveram de se empenhar, com pureza, dia após dia, curvando suas costas, para trazer a colheita, eles, valorizaram plenamente, as suas tarefas, e trouxeram, a medida cheia, de frutos, eles trouxeram, tudo o que eles deveriam fazer, e agora, o proprietário das terras, se alegra, com os benefícios, desse prêmio, mas não divide, a recompensa da colheita, com aqueles, que trabalharam nela, naqueles dias, quando o Tiago escreveu, ele escreveu, para uma igreja, que estava dispersa, de acordo com a perseguição, que ocorreu naqueles dias, e todos foram dispersos, pelo mundo conhecido, então, ele escreveu, uma carta, para uma igreja, que não estava mais com ele, para ele estar orientando, assim como estou fazendo hoje, e essa carta, ela foi espalhada, naqueles dias, então, muitos, daqueles irmãos, que estavam na igreja, que foram perseguidos, que estavam longe, estavam vivendo, exatamente, esse quadro, e essa palavra, de encorajamento, para eles, Deus está ouvindo, o clamor deles, eu não sei, se tem alguém, alguém aqui, me ouvindo, nessa noite, ou através, do Youtube, que está vivendo isso, do salário retido, e é angustiante, isso, quando se tem, uma criança, quando se tem, uma família em casa, com fome, necessitada, e, às vezes, o pai trabalhando, a mãe trabalhando, e não sabem, se vão receber, e muitas vezes, estão trabalhando, no emprego, que alguém falou, cuidado, porque aqui, trabalha-se muito, mas não se recebe, então, foi nesse contexto, que Tiago escreveu, e possivelmente, os irmãos, estavam, vivendo uma situação, ao invés de serem reconhecidos, pelo trabalho, eram mandados embora, quase que ser o suficiente, para sustentar as famílias, esses trabalhadores, sentiram-se, trapaceados, eles, exclamaram a Deus, em frustração e ira, e Deus ouviu, Deus ouviu, agora, se você é patrão, ouça essa mensagem, não faça assim, de forma alguma, não faça assim, não haja assim, o problema desses empregadores avalentos, é que fizeram uma pergunta errada, e deveriam ter perguntado, com qual valor, posso compensar, meus trabalhadores, quanto que eu posso, dar para eles, o que que eu posso fazer, não, só olhavam, ao lado deles, em vez disso, perguntaram, qual a quantia mínima, que posso dar, com o pagamento, é triste, não é, ouvirmos isso, é triste, patrões enfrentam, a tentação, de conseguir o máximo possível, enquanto dão o mínimo possível, isso é ruim, Deus vai exigir, dos patrões cristãos, a devida responsabilidade, por sua mordomia, e pagar salários adequados, àqueles que geram, a riqueza, da qual eles desfrutam, ao lado da questão, do pagamento justo, existe a questão, a convencedora, do pagamento atrasado, prestar contas, na hora certa, é uma responsabilidade cristã, tanto particularmente, como no comércio, na hora certa, eu tenho um hábito, eu, creio que aprendi com meu pai, aprendi na vida, e, através da palavra de Deus, também, de ser correto, com os meus compromissos, na hora certa, pagaram, já teve situação, de apagar duas vezes, da mesma conta, eu já tinha pago, não sei, já tinha pago, não sei, paga, paguei, dobreiro, é, é um excesso, mas, eu consegui resolver, amém, ficou para o próximo mês, não é, isso é importante, gente, isso dá segurança, quando você trabalha, tem um patrão, que é assim, quando você tem um empregado, que é assim, quando você tem um irmão, do teu lado, que é assim, isso dá segurança, isso, aquieta o coração, isso é muito, muito importante, tá, se você tem, uma conta e não paga, ou se alguém lhe faz um empréstimo, e você não devolve, isso é roubo, não adianta dizer, eles não precisam de dinheiro, às vezes é o que se fala, não, ah não, fulano tem muito, ele tem muito, mas é dele, não é seu, o que você tratou, cumpra, paga, pague, ajuste, isso não é assunto seu, sua responsabilidade é pagar o que deve, isso faz parte da integridade, e é a base, da confiança, é a base da confiança, vejamos também, comerciantes, cobrando preço justo, preços abusivos, absurdos, abusivos, é outro exemplo, de quebra, do oitavo mandamento, do oitavo mandamento, desculpe, pesos e medidas falsas, eram sempre um problema, eram problemas no antigo testamento, e o povo de Israel, foi advertido várias vezes, por Moisés, até o nome 25, 13, 15, e a voz 8, 15, também a questão da equidade, não havia equilíbrio, hoje seria, o que chamamos de bens e serviços, além do preço normal, superfaturados, superfaturamento, porque alguém tem que levar, o seu, infelizmente, principalmente, nos meios do serviço público, isso, esse, é só mais um exemplo, da tentativa, de conseguir o máximo possível, enquanto se dá, o mínimo possível, outra maneira, em que isso pode acontecer, é reduzir a qualidade, do seu trabalho, estou ganhando pouco, faço só isso, e não faço mais nada, além disso, se quiser bem, se não quiser, me mande embora, aí pega o emprego, depois fica chorando, desesperado, desesperada, irmãos, vamos orar, porque eu preciso de emprego, você não valorizou, o que você tinha, você questionou, você afrontou, então, agora, olha, se estiver fornecendo um serviço, seu cliente, nem sempre, saberá o que você tira, ou os materiais, que substituem, para tornar o serviço, mais fácil, ou mais, lucrativo, eu, tenho mandado manipular, alguns remédios, para o uso meu, pessoal, e algumas vezes, eu, fico irritado, por ver, na farmacia de manipulação, preço muito alto, de um dia, eu sentei, para começar, com o farmacêutico, que eu conheço, e ele falou para mim assim, o João, é o seguinte, pastor, ele me chama de pastor, pastor, é o seguinte, eu coloco, o material, de primeira qualidade, eu não misturo nada, então, para mim, não dá, para eu baixar o preço, tem que ser esse preço, e eu lhe garanto, a qualidade, e eu compro nele, e pago caro, e não reclamo, porque eu sei, que existe qualidade, mas existem muitos, por aí, parateando, e você comprando, e comprando porcaria, não faz, um efeito desesperado, um outro problema interessante, tem ocorrido nos mercados, vou advertir agora, o pessoal que vai de mercado, eu vou em mercado, desde que eu casei, eu estou casado, há 41 anos, 41 anos de supermercado, que eu vou, eu vou no supermercado, eu vejo tudo, eu olho tudo, e eu quero saber de tudo, as bolachas, aquele pacote, de creme e cracker, 400 gramas, agora é 340, ou 320, ou até menos, só que o preço, é até mais, é tão parecido, os pacotes, são tão parecidos, que a gente chega, naquele pique, aumentou bem pouquinho, pega e leva, e presta atenção, peixe, que você compra, às vezes o peixe, você não olha, não tem um quilo, 800 gramas, e alguns 600 gramas, eu não prestava atenção a isso, um dia eu vim, eu comprei, aí ele fez, eu falei, você fez tudo? Fiz tudo, mas esse tudo, o que aconteceu? O que sumiu? Armações, que a gente vai vendo, e a gente fica assim, Senhor, o que é isso? Como é que pode isso? Né? Carne, frango, com menor peso, pode ver lá, eu fico procurando, eu vejo o preço, depois eu vejo o peso, e quantas vezes, eu me decepciono, quando eu vejo aquilo, e eu fico indignado, de pensar, como estamos, se programando, e armando, que é para nos dar o golpe, e a gente, quantas vezes, caindo, eu vejo, as vezes, que tem dificuldade, da leitura, que muitas vezes, atacadão, todo dia, eu estava no atacadão, tinha um senhor, pedindo para eu falar, quanto que estava escrito ali, quanto estava escrito o valor, que ele não conseguia ler, eu fiquei com dó de ver, e aí, eu comecei a explicar para ele, esse daqui tem um quilo, é tanto, esse daqui 800 gramas, esse daqui 600, foi para lá, e ele ali comigo, sabe, desesperado, ele não sabia, e alguém por trás, de tudo isso, dando um golpe, você pode ser tentado, a executar um serviço, que seja, bom o suficiente, para o cliente, mas, se o trabalho, fosse para você, se esforçaria, para fazer o melhor, eu creio que sim, e se não for, derrubo, seu cliente, está pagando, por esse serviço, e confiou em você, seu objetivo, deve ser, para o cliente, por um preço justo, avalie isso, será que está acontecendo, alguma coisa, nessa área, e você não tem visto, outra abordagem, interessante, proprietários, dando, o crédito devido, na área, na qual, muitos, são tentados, a roubar, diz respeito, a tomar, o que pertence, ao outro, e apresentar, como se fosse seu, material, que foi estabelecido, sobre direitos autorais, pertence, a pessoa, que o criou, reproduzir, o que é, do outro, como se fosse seu, é plágio, estou expondo, as maiores lutas, de sua vida, desde a primeira vez, eu falei, eu estou aqui, tenho tirado daqui, eu não tenho, por que esconder, eu gostaria, que vocês, lessem, esse livro todo, mas eu sei, que a maioria, não vai ler, porque eu não gosto de ler, então, eu venho aqui, eu leio o livro, uma, duas, três vezes, alguns, e aí, eu venho aqui, exponho o livro, para ver, se vocês, tem o conhecimento, do que está exposto aqui, que é excelente, mas, vocês não leem, mas, eu falo, está aqui, pode pegar, e consultar, se alguém quiser, ler o capítulo 8, vai ver, tirei tudo daqui, então, estão mostrando, a fonte, infelizmente, tem se alastrado, tais práticas, de não se ter a fonte, em todos os setores, da sociedade, em escolas, faculdades, igrejas, é contra você, comprover, a xerx, o scanner, e aí vai, e está falando, para vocês, alguém, que estava, há bem pouco tempo, na sala de aula, meu mestrado, eu terminei em 2016, e, e, pasmem vocês, que eu ainda vi a gente, no mestrado teológico, gente lá, procurando, não jeitinho, e a gente olhava assim, eu falava, mas, como é que pode? pecadores, 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 agem assim, e é tão vergonhoso, você ver, um colega, ser pego, com plágio, uma colega, numa escola, sabe, às vezes, ser reprovado, é vergonhoso, sabe, é triste, ver a situação, rolando, diplomas falsos, eu conheci uma pessoa, que entrou na Polícia Militar, de São Paulo, e, foi indo, foi indo, foi indo, estava no final do curso, nove meses de curso, quando chegou, já nada, parece que deixaram até, para ver se, os caras falavam assim, ó meu, meu diploma é falso, eu não vou continuar, foi até, quase os últimos dias, aí chamaram, aí você veio aqui, o cara prontinho, quase, pegando, a farda dele, definitivamente, era uma vez em tudo, diploma falso, tchau, horrível, não é? horrível, e a gente tem visto, tantos exemplos, por ali afora, fica para nós aqui, o alerta, cuidado, seu cliente, está pagado, por um serviço, confio em você, seu, objetivo, deve ser, potenciado melhor, para o cliente, por um preço justo, isso aí, aqui é do coração, isso alegra, a alma da gente, tem que ser assim, tem que ser assim, se não for assim, dá errado, se você tem pensado, de outra forma, não é o que a Bíblia nos orienta, não é o que a Bíblia nos ensina, e nós precisamos, mudar, outra abordagem, mostrando, o total compromisso, se roubar, é tentar, adquirir o máximo possível, enquanto se dá, o mínimo possível, então o oitavo mandamento, fala de forma bem direta, sobre como muitas pessoas, se aproximam, da vida cristã, olha só, pare para pensar, que isso acontece, de pessoas se chegando, muitas vezes, na igreja, um certo homem rico, perguntou a Jesus, que farei, para herdar, a vida eterna, está lá em Marcos, 10,18, que farei, para herdar, a vida eterna, já pensando, que tinha que fazer, alguma coisa, que não ia vir de graça, porque o hábito, é de, dar pouco, para ter muito, então, o que eu tenho que fazer aqui, por aí, a ideia geral, é do que, ah não, não quero ir para a igreja, a igreja tem que dar dinheiro, tem que isso, que aquilo, como é que se mantém, tudo isso, então, é a ideia, de dar pouco, e ter muito, infelizmente, esse homem aqui, ele queria conhecer, as exigências mínimas, para entrar no céu, seu desejo, de receber as bênçãos eternas, por um preço mínimo, revelava um problema, profundo em seu coração, e é isso, que acontece, nas igrejas, por aí afora, oh vem aqui, você dá tanto, que você vai ter tanto, aí tu dá cem, então, tem um conto, para ter mil, aí o que acontece, as pessoas dão, porquê que tem essas igrejas, porquê que tem esses bens, porquê que tem esse charlatanismo, porquê tem alguém, interessado em dar pouco, e ter muito, vai lá e dá, um pouquinho, aí perde um pouquinho, aí depois dá mais, vai perdendo, perde tudo, e não tem, não tem retorno, porquê não é assim, não é assim, ele queria conhecer as exigências mínimas, para entrar no céu, receber bênçãos eternas, por um preço mínimo, ele queria ganhar muito, e dar pouco, e essa é a quebra, do oitavo mandamento, gente que já chega, pensando, o que que vai dar aí, quanto é que está rendendo, agora vou para aquela igreja, aquela lá, você dá 200, pega 10 mil, vá para lá, vá para lá, eu louvo a Deus, porque eu sei que vocês não fazem isso, mas tem um monte de gente, por aí fazendo, e de vez em quando, eu encontro uns decepcionados, querendo morder até a orelha, porquê odeio, porquê não, como é que pode? pode, tem você para dar, vá dando, tá, infelizmente, isso aí, dignidade é no trabalho, Efésios 4, 28, o que furtava com a gente, eu estava estudando esse texto aqui, e pensando, que palavras diretas, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir, com quem estiver em necessidade, a ideia do Evangelho, é se você roubava, pare de roubar, de desfalcar os outros, venha, trabalhar, trabalhe, para que você tenha para você, e para ajudar os outros, infelizmente, as pessoas não conseguem, ver isso, tem um monte, de igrejas, por aí, da porta, bem largando, você roubava, continue roubando, o que importa, é o que você dá aqui, Deus me livre, de nós termos isso aqui, Deus nos livre, de termos dinheiro, que vem, de fontes escusas, horrível, infelizmente, tem muito disso, por aí, tem muito disso, Deus deseja, que você pare de roubar, e substitua, um estilo de vida, ansioso e mesquinha, por um, cuja marca, seja o trabalho intenso, e a generosidade, o novo testamento, deixa claro, que assim, cumpriremos, o oitavo mandamento, a palavra de Paulo, que Paulo usa aqui, para trabalho, significa literalmente, lá lutar, até a fadiga, então, se sabemos, o que é cair na cama, à noite, sentindo-se totalmente cansados, por causa do nosso trabalho, experimentamos, o que fala essa passagem, trabalhamos até a fadiga, Paulo diz que, isso é o bom, e digno, é isso que Deus, nos chama, a fazer, de vez em quando, eu encontro alguns irmãos, que falam, hoje, essa semana, foi, estou retalhada, essa semana, eu, olha, eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, e o homem, está retalhado, está doído, está doído, o trabalho, é um dom precioso, de Deus, e a vida adota, um ponto de vista positivo, em relação ao trabalho intenso, essa era uma das marcas, distintivas, do ministério do apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, trabalhei mais do que todos, eles, ele trabalhava, ele se voava, o tempo todo, outros, na igreja primitiva, queriam uma vida fácil, no ministério, mas Paulo, lá no todo, Paulo, combateu, essa palavra, reflete, o que é um ministério autêntico, é trabalho raro, o esforço, que Paulo investia, em seu trabalho, era um sinal de honra, sem dúvida, o padrão de trabalho, em sua vida, tornou-se um modelo, para os outros cristãos, o teu trabalho, o teu estilo de vida, o teu estilo de trabalho, é padrão, para os que estão te observando, para aqueles, que se chegam para você, e muitas vezes, comentam sobre o, o seu trabalho, é, é algo, que as pessoas, tem como modelo, ou é algo, que as pessoas, ficam olhando para você, assim, com aquele, aquele olhão, arregalado, sabe, estou diante, de um enrolador, de uma enroladora, será, o que nos compete, trabalhando para o Senhor, a Bíblia, qualifica o valor, do trabalho raro, e isso deve nos motivar, a enfrentar o nosso trabalho, com uma atitude, positiva, com vocês, capítulo 2, versículo 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, versículo 24, sabendo que receberão do Senhor, a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor, que vocês, estão servindo, e muitas vezes, é a forma como você está trabalhando, que está sendo sua forma de evangelizar, está sendo, o que as pessoas, estão vendo, sabe, é o seu jeitão, e elas estão vendo, com lentes especiais, e as vezes, nós não pensamos nisso, não importa, como humilhante, ou nobre, uma tarefa, possa parecer, como cristãos, devemos pensar, que o nosso trabalho, é oferecer diretamente ao Senhor, pensando assim, devemos ter certeza, de que estamos oferecendo, o melhor a Ele, contei para vocês aqui, uma vez, de um professor, do seminário, do mestrado, que ele estava contando, que ele estava fazendo, o doutorado dele, nos Estados Unidos, e as faculdades teológicas, dos Estados Unidos, em geral, elas, os alunos, trabalham, as vezes, para cumprir, os seus gastos, e, ele estava trabalhando, ele foi várias vezes, destinado, para ir trabalhar no banheiro, e qual o problema, trabalhar no banheiro, mas era no banheiro, então, limpando o banheiro, e ele estava lá, limpando o banheiro, daquela velocidade, sabe, com aquela vontade, terrível, aquela vontade, que era assim, invejável, entre aspas, e do lado dele, estava trabalhando, um rapaz, de uma outra, nação, não vou citar, disse, o que é aquele rapaz? Ele, mas rapaz, que alegria é essa, para trabalhar rapaz, esse serviço, esse é serviço de gente, aí começou, brasileirão cheio de, das malandragens, das malícias, não é? Zé Carioca, que é isso? O cara falou assim, eu estou fazendo, como se estivesse fazendo, para o Senhor, ele murchou na hora, ele disse que deu vontade, de lamber, aquelas privadas, de tanta vergonha, da postura dele, que ele estava achando ruim, para fazer uma coisa, que era, estava fazendo para o Senhor, meu querido, minha querida, vai mudar o quadro, lá onde você trabalha, quando você parar, e observar, e pensar, o que você está fazendo, como para o Senhor, muda tudo, muda, tudo, aprenda a amar seu trabalho, a valorizá-lo, como um dom de Deus, não olhe para ele, como um mal necessário, que você tem que suportar, para ganhar dinheiro, agradeça, pelo seu trabalho, pela habilidade, para executá-lo, quantos gostariam, de estar no seu lugar, e estão desempregados, há meses, eu tenho um amigo, aqui em Barreiras, que ele está desempregado, se eu não me engano, ele está indo, para o terceiro ano, desempregado, gente, eu falo com ele, às vezes, é angustiante, eu às vezes, não sei nem o que falar, para ele, e eu mando, as devocionais, para ele, esses dias, ele me respondeu, a sua, a devocional, que você me mandou, foi confortante, ele não consegue, não consegue, outra colocação, de jeito nenhum, se você é empregado, agradeça, porque alguém valoriza, o que o Senhor, te capacitou, para fazer, e por isso, você é pago, pelo que faz, seu trabalho, é o meio, pelo qual o Senhor, te provê, sustento, e crescimento, valorize, agradeça, faça com prazer, lembre-se, de que o melhor modo, de se preparar, para o que Deus, quer que você faça, amanhã, é oferecer, o melhor, naquilo que Ele te chamou, para fazer hoje, oferecer o trabalho, com adoração ao Senhor, te dará uma perspectiva, completamente nova, do teu emprego, mesmo que ele pareça, cansativo, e sem importância, quantas pessoas, eu vejo, vem para mim, falando, puxa vida, eu não sei o que fazer mais, eu não sei, as dívidas, se multiplicando, em tanta coisa, eu não tenho, de onde tirar, ore por mim, me ajude, e a gente vê, muitas vezes, a gente ora, a gente ajuda, e depois de um tempo, você vê aquela pessoa, que conseguiu, reverteu, mudou, e não está valorizando, já está reclamando, eu acho que eu vou pegar as cordas, porque eu não aguento mais, quem já ficou, desempregado, sabe o que é, qual é o peso, de não ter um emprego, valorize, eu trabalhei em muitas coisas, em minha vida, talvez você não saiba, eu vendi picolé, na praia, vendi chapéu, na praia, vendi raspadinha, na praia, vendi cocada, quando eu vendia sorvete, todo mundo lá, se refrescou, e eu, me arrebentando lá, com caindo sorvete, empurrando, trabalhei em supermercados, fui ajudante de zelador, primeira ficha na minha carteira, ajudante de zelador, para o meu pai, foi o fim da face da monta, esse meu filho, devia morrer, ajudante de zelador, era uma coisa terrível, carregando, aqueles carrinhos, cheios de cadeira, para levar para a praia, trazer lá, em Palavá, estava eu lá, estava fazendo, era o meu trabalho, fui taxista, tive caminhão velho, fui motorista de caminhão novo, fui policial, fui gerente de loja, e hoje eu sou postura, 22 anos, uma pergunta, em quais desses empregos, eu estava trabalhando para o Senhor? Todos, todos, então o que muitas vezes ocorre, nas nossas vidas, nas nossas mentes, é que algumas coisas, nós estamos fazendo para o Senhor, outras não, frequentemente, nós cometemos o erro, de criar em nós, nas nossas mentes, um grande abismo, entre o que chamamos de sagrado, e o que chamamos de secular, a sua vida, é para a glória de Deus, nas 24 horas do dia, não tem o momento, não, agora eu vou para a igreja, eu pego a bíblia, eu ponho baixo do braço, agora eu vou, eu vou ceder o Senhor, você segue o Senhor, nas 24 horas do dia, se você não está entendendo assim, está faltando, está servindo em algumas horas, em outras, não, agimos assim, porque pensamos que Deus, certamente só está, está interessado em oração, pregação e evangelismo, e não é assim, não pensamos que Ele se importa, com pequenas tarefas, atividades escolares, arrumar a casa, arrumar o quarto, e no supermercado, para ajudar a esposa, entrar lá, sabe, aquele foco, aquela esposa, o preço, eu nem sabia, que era esse preço, que ela paga, eixi, eu estou aqui, glória a Deus, Senhor me dá sabedoria, eu oro, assistindo no mercado, Senhor me ajuda, me livra dos preços altos, e eu vou assim, mas eu vou ali, é para a glória de Deus, e quando eu chego em casa, eu comprei, eu comprei, o que foi mais barato, Senhor obrigado, glorificando a Deus, em tudo, não podemos ficar escolhendo coisas, é claro que, Deus se importa, conosco, com todas as coisas, essa é uma das primeiras coisas, que nós aprendemos na Bíblia, Deus deu a Adão, a tarefa de nomear os animais, e depois trazer-os para perto dele, Deus quer participar, do nosso trabalho também, quando começamos a pensar, no trabalho como algo, em que nós podemos glorificar a Deus, as atitudes mudam, e a qualidade do que fazemos, também muda, precisa mudar, eu creio que alguns aqui, precisam mudar, nas posturas, para glorificar a Deus, não ser motivo, de escândalo, ou pedra de tropeço, as tarefas, o nosso trabalho, terão um novo propósito, significado, e então descobriremos, uma nova alegria, tem muita gente, que não tem alegria, pelo que faz, e é tempo de mudança, é tempo de arrependimento, é tempo de abandonar, essa caminhada medíocre, que não glorifica a Deus, é tempo de mudanças, lembre-se sempre, de que o melhor, a melhor forma, de glorificar a Deus, é você, se doando, fazendo, com prazer, com contentamento, isso vai fazer, toda a diferença, toda a diferença, você vai ver isso, como podemos, agir então, contribuindo, para as necessidades, de outros, é importante, que pensemos assim, cumprimos o oitavo, mandamento, não somente, trabalhando, mas também, ofertando, Deus quer que você, contribua, para suprir outras pessoas, e você pode fazer, ambas as coisas, pelo modo, como trabalha, e como emprega, que ganha, Deus deu a cada um de nós, tempo, talento, e dinheiro, precisamos confiar, no Espírito Santo, e nos dons, que desempenhamos, nos dons, para desempenhar, nossa função, como estamos, usando, o que Deus nos deu, para contribuímos, para a vida de outros, eu estava pensando, na pandemia, pandemia, foi um tempo, complicadíssimo, um tempo, difícil, e nós vimos, quantas pessoas, não voltaram mais, para a igreja, e eu estava pensando, outro dia, no ministério, nós dependemos, da igreja, e das contribuições, e as vezes, eu fico pensando, pessoas que abandonaram, se dependêssemos, dessas pessoas, começaríamos hoje, porque, esqueceram, nunca pensaram, talvez, Jesus, Jesus contou, uma história, sobre três servos, a quem foram confiados, alguns talentos, dois deles, investiram, no que lhes foi dado, o outro, enterrou o talento, Mateus 25, 14 a 18, isso é ruim, roubar, também inclui, o desperdício, dos nossos dons, o escritor, desse livro, aqui, Colin Smith, ele fala, literalmente, eu vou, ler aqui, uma, uma observação dele, ter uma olhada, nos dons, talentos, e recursos, que Deus te deu, se os desperdiçar, você estará roubando, ao falhar, quanto ao uso, do que recebeu, para o devido fim, estará roubando, de outras pessoas, ao reter delas, o que Deus pretende usar, para supri-las, por meio de você, e as vezes, através da sua vida, e de repente, você tem tantas outras coisas, e você tem tantas outras prioridades, que a pessoa, que está ali, do teu lado, que Deus colocou ali, que Deus está te usando, para abençoar aquela pessoa, ela está passando batida, e você não está nem vendo, onde formos, e o que fizermos, teremos, dádivas de Deus, para contribuirmos, com outras pessoas, cultive o hábito, de olhar a sua volta, para ver, como poder ajudar, servindo as pessoas, da forma que, te for possível, sempre que iniciar, uma conversa, ou tiver um tempo, junto com pessoas, tente perceber, o que você pode, contribuir, não seja um peso morto, pense que as vezes, você está com uma pessoa, que precisa tanto de ouvir, e as vezes, você está no mundo da lua, não vê a hora, essa cabalota, você olha, é uma forma, de servir, uma forma, de ser útil, de abençoar, pense nisso, ao participar, de uma reunião, eu vou falar de uma coisa, que seríssima, que acontece as vezes, aqui na igreja, ao participar, de uma reunião, no trabalho, esteja atento, ao que pode acrescentar, não se distraia, não saia do recinto, porque a conversa, não te interessa, muitas vezes, a ideia é essa, mas, enfim, o Fábio, de novo, vai continuar, pregando a Eclesiácia, eu não aguento mais, sabe o que você está falando, eu não estou aguentando mais a Bíblia, se você não aguenta a Bíblia, aqui não é o seu lugar, pode, a porta da casa, é ser mentira, não aguento mais, palavra de Deus, direto, vocês sabem, sobre a exposição de Eclesiácia, quando eu fiz a graduação, em 2000, entre 1998 e 2002, o livro de Eclesiácia, meu professor, foi um cara, que ele estava longe de Deus, foi horrível, sabe, era a palavra de Deus, graças a ele, porque era a palavra dele, mas eu, foi tão desgastante, que poucas vezes, eu parava no livro de Eclesiácia, quando o Fábio começou a expor Eclesiácia, eu falei, que cabra corajoso, sozinho, agora eu vou ver Eclesiastes, e eu venho e sendo aqui, com prazer, com alegria, porque eu estou ouvindo a palavra de Deus, Eclesiastes está me alimentando, alimentando a minha alma, que seja essa a tua visão, que seja esse o teu pensamento, desejo de ser alimentado, pela dorada de Deus, ao participar de uma reunião no trabalho, esteja atento ao que pode acrescentar, não se distraia, não saia do recinto, a conversa não me interessa, eu não vou ficar aqui, eu falei o que acontece aqui, muitas vezes, ou por outro lado, não queira que a conversa, a direção ao redor de você, seja um bom ouvinte, o contrário disso, sabe o que é? Egoísmo puro, você quer ser o centro das atenções, e Deus não valoriza isso, nem apoia Deus, existe uma razão, uma razão, para você, estar aqui, para estar em uma reunião, aproveite, peça a Deus, para ajudar ela a fazer isso, com alegria, para a glória dEle, Senhor, eu quero te glorificar, Senhor, chega de tanto egoísmo, é para a tua glória, que eu estou aqui, você vai ver, como tudo, vai finalizando, existem duas categorias, doadores, e retentores, cumprir o oitavo mandamento, implica em uma mudança radical de coração, em que você deixa de ser uma pessoa que retém, para se tornar uma pessoa que doa, em vez de reter muito, e doar pouco, comece a doar mais, e reter menos, isso deixará claro, que você está cumprindo, o oitavo mandamento, Satanás é o grande retentor, daquilo que não pertence a ele, a Bíblia diz que, ele é o ladrão, que vem apenas, para roubar, matar, e destruir, está lá em João 10, 10, está constantemente tentado, a conseguir o máximo possível, pelo mínimo possível, constantemente, aqueles, que fazem o que ele quer, descobrirão, que seus esforços, resultam em retornos mínimos, em contraste, Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham, em abundância, parece que eu estou ganhando, sabe Jesus, com toda humildade, eu vim para que tenham vida, e tenham com abundância, e quantas pessoas, não estão tendo vida, com abundância, porque estão, retendo, Satanás, Satanás, retém, que não pertence a ele, Cristo é o doador, de tudo que pertence a ele, olha a diferença, que diferença, enorme, Cristo torna pessoas, avarentas, e pessoas generosas, o Evangelho é mais, de bons conselhos, e boas novas, não é um conjunto, de regras, de como mudar, é uma vida nova, e dinâmica, na qual você se torna um doador, porque o Espírito Santo, habita em você, você não será um doador, se o Espírito Santo, não habitar em você, e eu não posso, e o Flávio também, não pode exigir de ninguém, aqui, algo mais, se o Espírito Santo, não habita, e nós contamos, com a ação do Espírito Santo, e quantas vezes, nós estamos, Senhor, hoje eu estava orando, por essa pregação, e eu falei, Senhor, é o Senhor, que é dono da igreja, é o Senhor, que é dono das ovelhas, o Senhor é dono do coração deles, haja no coração deles, para que eles ouvindo essa palavra, ela penetre, e ela se transforme, em atitudes reais, essa é a nossa oração, portanto, abra a tua vida, para Deus, e você terá, não terá, do que se arrepender, quando receber a sua recompensa, não ficará decepcionado, na presença de Jesus, não terá de perguntar, se realmente, você foi digno ou não, de pé diante dele, com temor, você se surpreenderá, por ter achado tudo, tão difícil, Senhor, como eu achava difícil, Senhor, como eu murmurei, Senhor, Senhor, cuidado com a ideia, de conseguir o máximo possível, pelo mínimo possível, o pastor Eber, vou concluir com essa ilustração, o pastor Eber, vocês conhecem bem, da Igreja Batista, Segunda Igreja Batista do Campo Cine, e em uma das pregações dele, eu lembro bem, eu estava assistindo, a pregação, e depois fiquei, refletindo muito, ele falava, de muitas vezes, nós, querendo desconto, em tudo, quero desconto, quero desconto, quero desconto, quero desconto, quero desconto, saiu e mexeu, tá, aqui é um cara, pedidor de desconto, e eu fiquei pensando, tanto naquilo, no que ele falou, muitas vezes, a pessoa dá desconto, do que seria, a comissão dela, para segurar o cliente, para ter cliente, ele dá o desconto, da comissão dela, e as vezes, já não está fácil, a comissão as vezes, é pequenininha, e nós as vezes, estamos assim, conseguindo o máximo possível, pelo mínimo possível, é o mínimo que você está dando, e as vezes, a pessoa está dando tudo, que era a comissão inteira, e isso tem, trazido assim, é reflexão, muitas vezes, quando eu vou comprar algo, dá para dar um desconto, agora você fica ali, se não dá, então, eu vou procurar em outro lugar, vai procurar em outro lugar, muitas vezes, demorou, tem vendedor, não fala isso, porque se não, vai dar problema, para ele, mas eu creio que lá dentro, a vontade, então procure em outro lugar, vamos pensar, bem nessa frase, conseguir o máximo possível, pelo menos, o mínimo possível, isso não glorifica Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, eu quero primeiramente, a mim, colocar a minha vida, diante de Ti, a vida dos meus queridos, que estão aqui, me ouvindo, nos ajude, Pai, diante de tantas, tantas coisas, que ouvimos, a partir de duas palavras, de um versículo tão pequeno, não furtarás, ouvimos tantas coisas, que vão de encontro, Deus, aos nossos corações, que nos confrontam, que nos incomodam, e amém, porque está incomodando, porque vai incomodar, porque na semana, vai vir a lembrança, porque nos dias que virão, estaremos lembrando, mas eu creio, que a ação do Senhor, e o Teu Espírito Santo, nos ajudará, a mudarmos, nessas áreas, áreas, que tem sido complicadas, quando muitas vezes, estamos furtando, estamos roubando, e não temos nem consciência, de que estamos, ou de que estávamos, porque a partir de agora, ninguém poderá falar, que nunca foi avisado, porque foi advertido hoje, através da exposição, da Tua Palavra, obrigado, por todos, que estão ouvindo, obrigado pela ação, do Teu Espírito Santo, porque sem ela, o que seria essa mensagem? Mais uma mensagem, mais ela falada, e a ação do Teu Espírito Santo, creio que trará transformações, e é nisso que precisamos, viver uma vida, em que a vida, esteja em prática, em todos os momentos, para a glória do Senhor, e assim que eu oro, no nome de Jesus, amém. Amém.